Oi pessoal, tudo bem? Voltei com um novo vídeo para a série cachos sem calor, cachos sem chapinha, sem babyliss, tá bom? Então, eu estou no período de transição para o cabelo cacheado, então eu estou tentando o máximo possível não agredir ainda mais o meu cabelo. Desde que eu parei de usar chapinha, eu percebi que o cabelo está crescendo mais, a quantidade de cabelo triplicou, fica até mais difícil eu conseguir controlar ele às vezes, mas eu estou feliz porque eu noto que ele está mais comprido, está mais forte, mais resistente e está crescendo, né gente? Então, esse é o método da Dona Florinda, a Dona Florinda, quem não conhece a Dona Florinda, né? Então, usando bobs, eu vou mostrar esses bobs aqui, esse aqui foi o bobs que é o bobs, ou os bobs? O bobs que eu utilizei, esse aqui eu comprei em Fortaleza, no centro da cidade, e é muito prático porque não precisa de grampos, ok? É só você encaixar as duas partes e fica assim, né gente? Beleza, fácil de colocar, fácil de tirar. Vamos ao vídeo, espero que vocês gostem, vamos lá, né? Então, antes de começar, eu lavi o meu cabelo e sequei com um secador morno, tá gente? Para não agredir ainda mais o meu cabelo. Esse aqui é o óleo de coco, esse aqui é uma embalagem de um litro, mas não é muito fácil de usar porque o vidro é muito grande, né? Então, eu coloquei nesse vidrinho pequeno aqui, da Pantene, que é mais fácil de usar. E esse outro óleo aqui é o óleo de semente de linhaça, muito utilizado aqui na Itália, muito bom, tá gente? Então, começa a enrolar, enrolar, enrolar. Ah, um detalhe, os óleos eu aplico pouco, tá? Não muito, porque senão o cabelo fica pesado. E eu aplico quando o cabelo ainda está úmido, ok? Se aplicar seco, não vai dar o mesmo efeito. Ah, pelos métodos de cachos, eu vou colocar também aqui no meu canal, métodos para enrolar o cabelo durante a noite, né? Então, para nós, né, mulheres, acordarmos lindas, maravilhosas, poderosas, para o trabalho, a faculdade, etc. Tá bom, gente? Então, vamos enrolando, enrolando, enrolando. A quantidade de cabelo aumentou muito, tá, gente, ultimamente, porque eu não estou mais usando a chapinha. Então, meu cabelo não está quebrando. E eu percebo que aumentou a quantidade de cabelo pela quantidade de bobs que eu estou utilizando. Agora, não sobra mais nenhum bob, porque o cabelo triplicou. Ou quadruplicou, não sei. Ainda bem, né, está se recuperando, coitado. Estava na UTI. Terminei aqui. Quando eu termino, eu dou um jato de ar morno no meu cabelo para fixar os cachos. Depois, também, um jato de ar frio. Dizem que ajuda a fixar também o penteado, tá, gente? Então, dou um outro jato aqui no meu cabelo. Então, agora, é esperar, né, duas horas e depois ver o resultado. Pessoal, já passaram as duas horas, tá, agora eu vou tirar para ver como é que ficaram os cachos. Ok? Não coloquei nada no cabelo, só aqueles óleos que eu mostrei para vocês, né, o óleo de coco e o óleo de semente de linhaça. Então, agora eu vou tirar, vamos ver como foi o resultado final. Vejam só. É claro que assim que você tira vai ficar um pouco encolhido o cabelo, mas aos poucos o cacho vai se soltando, né? Até pelo próprio peso do cabelo. Tirando devagarinho para não desmanchar. Então, pessoal, esses são os cachos. Eu geralmente deixo eles tranquilos, eu não fico tentando arrumar muito para não desmanchar, né? Porque com o tempo eles vão descendo sozinhos com o peso do cabelo, tá? Como eu já falei para vocês. Então, esse é o resultado final. Dura, tipo, o dia inteiro, mas agora na Itália é verão, então tem um pouco de umidade no ar. E às vezes não dura tanto quanto eu gostaria que durasse. É tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.